Aplausos Não, cê tá na faixa de caça Eu vim de São Paulo sim, pra vim te quebrar bem na sua casa Então fica esperto que é isso que eu faço E cê vai vendo truta, eu faço no compasso Eu nunca vim à toa Eu vim com a minha bagagem, com a minha rima E também com a minha coroa Então vê se você respeita a trilha Porque agora eu te quebro e você tá em Brasília Eu que sou coroa, cê pode crer Mas mandando um verso louco A rupuela de você Ai meu mano, chegando louco Venho pra minha casa, eu empregado novo Mano, o bagulho é verdadeiro Eu sou empregado, mas cê acha que eu não levo hoje pro terceiro? Pra ser décimo terceiro é coesia Empregado décimo terceiro é bom com minha família Décimo terceiro, tá ligado? Eu mando pop e agora eu não sou fuleiro Sabe por que que eu tô na disciplina? É o décimo terceiro verso e não entrou um pouquinho da tua rima Miau, miau, ei Suave, suave, para Agora desce do salto Por que que eu vou aumentar o bagulho que já tá alto? Então vê se aprende Porque você é grego Alto é teu nível e alto é seu ego Nada a ver, não é verdade Alto não é o meu ego, alto é a minha humildade Sabe por que meu mano? É a rima da lenda, tu veio de São Paulo pra rimar ou tá falando isso? Mano, cala a boca, fendelho Falou de humildade e ela você tem Só na frente do espelho Sabe por que? Enquanto o tempinho Humildade só com você, o concentrismo é assim Barulho pra batalha Muito bom, muito bom Não, é o primeiro round também Calma Relaxa Quem acha que deu MC Thiago à minha esquerda Barulho 1 pro alto, por favor Quem acha que deu MC BMO à minha direita Barulho 1 pro alto, por favor Primeiro round, Thiago volta Um Pó Um Um Eu sou empregado mesmo rapá Por que eu corro atrás do meu salário E você tá sentadema no sofá Então vai ver no mano, Que isso é o que eu rego Só que agora nessa fita eu não a rego Até porque, mano, é verdade Eu até trapo hoje Que se foda vai ocupar do minha faculdade Então pode ficar acomodado em Brasília Até porque eu vou atrás Que você depende da sua família Não dependo não Vai pra casa dos caralhos Sabe porquê? Porque rap é o meu trabalho Rap é o meu trabalho Vai ter compromisso E se Deus quiser um dia Cara, viva isso É o mano diferente de você Tá ligado que não tava bem Tá perdendo, tá chorando Daqui a pouco, vai pra casa Aí chega aqui na onda Bola de faixa de gato É isso que eu faço aqui no Concento É pra seu trabalho, foda-se Porque você não tá fazendo ele direito E vai vendo que esse bolete É que é um bosta Até que se ligou o microfone Será que é medo da resposta? Eu tô falando que você errou Aí esse aplauso Quem se ligou mais foi você Sabe por que eu tô falando Que são nós na ativa? O Mike se ligou sozinho Porque tu tem energia negativa Aê, aê Não é energia negativa no Free Então ele é homem na hora de fazer Mas não é na hora de assumir Então vai vendo que agora Os seus versos caem Claro que eu sou negativo Os opostos se atraem Eu sou homem sim na hora de assumir E agora eu vou falar no microfone Assim pra ti E o que vai assumir sempre é grande A batalha tá boa Mas Deus vai gritar E não vai dar terceiro round E a rima é mais boa Até porque esse moleque aqui é a teia Até porque mano Agora vai embora Claro que não dá terceiro round Porque eu te mato agora Na moral, joga fundo no fuleiro E você não vai matar agora Porque você perdeu o primeiro Meu mano Assim você é abacate Eu lembro que você desce o seu marco E acontecer Porque ele vai forte Barulho pra batalha É, que final maluca Vamos lá Quem acha Aqui ó, no segundo round Vai pro voo Vai pro voo Quem acha Que deu o BMO A minha direita Barulho mal pro outro Por favor Quem acha Que deu o MC Thiago A minha esquerda Barulho mal pro outro Por favor Quem acha Que deu o MC Thiago Levanta a mão E segura Por favor Não tá tudo bem Vocês não estão entendendo Esse é o Esse é o Tá bom Esse é o round Esse é o Tiago começa Atenção senhoras e senhores Tá tranquilo Tá tranquilo O bagulho é sem chorar Seu terceiro não é mano Então essa fita eu vou rimar Eu quero ver Se você for lá em SP Quero ver se é tão grande assim O seu RAB Até porque não é um aliado Eu sei que dentro de casa Todo mundo sempre é acomodado Mas bora dela mano Segue o seu caminho Mas se dentro Você é forte Bora se garante Sozinho Nada não O que você tá falando Por isso eu vou chegar agora Nesse ritinho Tá achando Falou que eu não era homem Que assumi Não era RAB Que ele foi homem Que assumi Que não deu deter Então fica ligado Aí fica na sua Porque eu não chegava Na verdade Sabe por que meu mano Fala agora Eu vou lá pra sopão Meu mano Te quero dentro E fora Mano Mano Então agora Eu quero ver na latitude Me quebra dentro E fora Você falou Eu quero ver a atitude Então uma vida Você é Zé Correio Eu não admito Porque quem vota Não é eu É a proteia Mas tem um dia Pelo barato Falou que tinha perdido Isso não ia dar strike Mas tá ligado Essa ideia Que o MC tá sem argumentos Vai botar culpa na plateia Então o bagulho é Tipo estudante Só que esse moleque aqui Não tá velhante Sabe por que É tipo traficante Eu perdi sim a dignidade De fazer experiente Experiente Na moral Eu chego já Representou Que na instrumental Falou de estudante Cidade lero lero Na nota de rede Aqui é 10 E a BG é 0 É claro que é 0 Até porque Agora num bagulho É o que eu já procuro Porque eu faço Sem censura É 0 em matemática Mas é 10 Sempre na rua Na rua Só que não Por isso não vai chegar Fazendo improvisação Você morra Que tá aqui Na batalha da escada Você perdeu Ativite Nunca faz improvisada Barulho pra batalha Para poder ser Ao longo de porra Ok Pra decidir isso aqui então Quem acha Que deu MC Thiago Minha esquerda Barulho pra mão pro alto Por favor Quem acha Que deu MC B Minha direita Barulho pra mão pro alto Por favor É isso É isso Fredo campeão agora Yei 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 Valeu Tchau